Olá queridos filhos e filhas de fé, eu estou com a Fátima aqui na linha, hoje é dia de eu fazer consulta setor a Fátima me procurou num momento muito difícil da sua vida sentimental, Fátima, boa tarde Boa tarde pai Fátima, conta pra gente como era a situação quando você me procurou, o que que estava acontecendo na parte sentimental, você pode contar pra gente? Sim pai, eu estava afastado da pessoa que eu amo demais, ele também, eu sentia que ele sentia por mim também e de repente a gente se afastou, ficamos três meses afastado Deve ser muito difícil né minha filha, passar três meses distante da pessoa que se ama e aí você deve ter visto algum vídeo meu e entrou em contato, é isso? Isso, eu vi no Youtube, eu vi o pai Francisco, comecei a ver as suas tatias tudo, falei vai ser ele que vai me dar uma luz e aí eu entrei em contato Conta pra gente, depois que eu fiz o trabalho, como que está a situação hoje, mudou a minha filha? Mudou pai, quando eu fiz o trabalho mudou, faltava um dia pra quatro meses, ele me procurou, foi muito bom Eu deixei claro pra você que ele iria melhorando, mas que de três a quatro meses você iria olhar pra trás iria ver de fato grandes mudanças e faltava um dia pra completar quatro meses E aí, conta pra mim Sim, faltava um dia pros quatro meses, ele me procurou, ele falou que vinha na minha casa, ele podia vir do nada Eu falei, claro, venha, vai ser bem recebido, ele veio, foi maravilhoso Que coisa boa Você indica pras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, talvez estejam passando por um problema sentimental grande uma dificuldade que está trazendo sofrimento, vale a pena fazer a consulta? Quando você fez a consulta, você foi bem tratada, querida? Sim, pai, eu fui muito bem tratada, todo mundo trata bem, recebe a gente bem no telefone E foi maravilhoso, eu adorei procurar o senhor e eu aconselho qualquer pessoa a procurar, porque vai dar certo Olha, gente, pode falar, Fátima Então, porque a gente é muito bem recebida, o senhor trata a gente muito bem, com muito carinho Então o senhor dá toda a atenção que a gente precisa E não é fácil sofrer por amor Mas deu tudo certo, pai, eu aconselho qualquer pessoa Tá aí, gente, olha, a Fátima, ela estava distante da pessoa amada Estava sofrendo Eu fiz uma consulta, vimos o que de fato precisava ser feito Foi seguida essas orientações As coisas não são da noite para o dia Existem casos que, em alguns dias, a gente já vê boas mudanças Mas existem alguns casos que precisa de 3 a 4 meses para tudo mudar E ela, de fato, conseguiu a mudança Você está feliz, minha filha? Eu estou feliz, pai, muito feliz E creio que vai mudar mais ainda Vai ter mais melhoras aí para... Que assim seja Você está dando esse seu depoimento de livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade Estou dando meu depoimento com muito gosto Que coisa boa Aguarde na linha, por favor, tá? Tá Tá aí, você ouviu a Fátima Ela que é da cidade de Araraquara, interior de São Paulo Buscou ajuda, conseguiu mudança e está transformando a sua vida Meu WhatsApp 11-959-20-4215 O telefone fixo do meu consultório 0-11-3255-2005 Talvez você esteja aí sofrendo como ela Estava 3 meses distante da pessoa amada E mudou Busca ajuda Eu sei que posso te ajudar Fique com Deus Obrigado 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 Obrigado.